Em breve, você era a maior cientista do mundo todo! Você podia ter sido capturado, foi muita irresponsabilidade. Qual é? É impossível capturar um Kwame. Você esqueceu que podemos atravessar matéria e que não podemos ser filmados nem fotografados? Você é tão estraga prazeres quanto a minha docinha. Docinho? Quem é sua docinha? A Tiki, o Kwame da Ladybug. Ih, espera aí. Se a Tiki tava com você, quer dizer que ela tava aqui no colégio. O que significa que a Ladybug também é aluna do colégio François Dupont e nem eu. Então eu já devo conhecer a Ladybug. Ah, o que eu disse? Muito obrigado aos nossos cientistas e aos nossos jurados. Nós vemos semana que vem na próxima edição de... ...alternativa. Eu tô com pena da professora Mandelayev. Eu tô com pena de mim por ela ser minha professora. Espera, o programa não acabou. Eu sou a caçadora de Kwames e com realizações. Essa é a última experiência do científico. Não consigo parar de pensar em quem o Ketinoar pode ser. Tem que ser os meninos.